Conheça a linha de produtos da Móveis Dom José, aliando detalhes e design diferenciado, em um altíssimo nível de acabamento. Produtos que oferecem conforto e bem-estar, feitos para durar. Acesse móveisdomjose.com.br ou visite a loja, na Avenida do Estado, 1231, Sala 6, Ariribá. Fone 33667380. Requinte, bom gosto, Móveis Dom José. Acesse o nosso site www.móveis Dom José.